Música Chamo-me João Neto, sou aqui do Porto, tenho 33 anos, sou passionado pela Element, New Balance, pela Kate e pela Venture. Música Nós estamos aqui na Praça dos Leões, acho que neste momento, junto com a Casa da Música, é o sítio mais icónico do Skates. Aqui temos as fontes, temos os curbs que nós andamos, que toda a gente gosta do Porto é andar em curbs. Este chão, que é maravilhoso, e acho que é dos sítios onde temos mais gente a andar de skate, é aqui. E foi aqui que aprendi uma grande parte das minhas manobras. Música Já comecei em 2019 a filmar uma parte para a Element. Era para ter saído em 2020, porque em 2020 fiz 20 anos que andava de skate, só que entretanto, com esta história toda do Covid, ficamos todos fechados em casa, foi super difícil o Iva vir cá filmar. Depois, pronto, é skate, alguma pessoa às vezes vai a Lisboa a filmar, acaba por filmar menos do que está à espera, o Iva vir cá, ficamos por filmar também menos do que estamos à espera. Então, olha, mas também a verdade é que não tenho pressa para lançar a parte e espero lançar ali ainda este ano, claro, se tudo correr bem. E pronto, vamos ver. Música Acho que realmente estava a faltar alguém a coordenar um bocadinho melhor os skaters e tentar uni-los mais e fiquei super contente por ter tido essa proposta. É uma coisa nova para mim, uma aventura nova, é diferente, estou a adorar, espero continuar durante uns tempos. Pá, em tour, torna-se difícil gerir tudo e andar de skate, nos primeiros dias ainda consegues, mas depois chegas ali a meio e realmente estás mais cansado do que... Às vezes queres andar mais de skate, mas já estás tão cansado de teres que levar a carrinha, teres que tratar dos hotéis, organizar a malta, levantar a malta, acordar a malta... Pá, mas traz outras coisas boas, poder puxar por uma dupla, Rafinha, tentar motivar o BP e o Daniel, pá, acho que é altamente. Música O que eu mais gosto de ver é quase tudo da Primitiv, Carlos Ribeiro, Maio Silva, pá, adoro ver o Paulo Rodrigues, coisas mais antigas. Gosto de ver partes do Jorge, também me dá, para além de skatar com ele todos os dias, mas gosto de ver as partes dele. Mas acho que é mais na onda da Primitiv, aquele skate assim mais técnico, que eu mais gosto e o que me dá mais pica. Música Música Malta, o mais importante no skate é divertirem-se. Não interessa se vais ser o melhor do mundo, se vais ser campeão, se vais ter o patrocínio Y ou Z, pá, divirtam-se. Depois vão, aos bocadinhos, as coisas vão acontecendo. Mas, continuem, não desistem, porque é difícil andar de skate, mas persistência e partilhem os momentos com os vossos amigos que é o mais fixe no skate. Música 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 Música